Oi, eu sou o Lucas Deluca, eu sou escritor e editor, e o meu assunto de hoje é a diferença entre gráfica, editora e distribuidora. O que me motivou a fazer esse vídeo hoje são alguns comentários que eu vi em grupos do Face, grupos voltados para escritores e também para amantes da literatura, mas principalmente para quem gosta de escrever, onde algumas editoras foram, de certa forma, atacadas, sendo chamadas de gráfica porque elas não cumpriam um bom papel de distribuição ou que elas não divulgavam o livro direito. E hoje eu vou explicar por que esse tipo de comentário está errado. Vamos começar pela gráfica. A gráfica costuma ser uma empresa onde você vai enviar o seu livro, o seu arquivo do livro fechado, e eles vão imprimir o seu livro com o papel que você pediu, com a capa que você pediu, com os acabamentos que você quer. Depois que eles imprimem o seu livro, eles podem te entregar ou você pode contratar uma transportadora ou pelos próprios correios para que chegue até você de outra forma o livro. Então, simplesmente, a gráfica é uma empresa que vai imprimir o seu livro. Para explicar a editora, eu vou usar uma analogia muito simples para que todo mundo possa entender com muita clareza. Imagina que o seu livro, que o seu material, é um filme e não um livro. Então, a editora vai ser o diretor do seu filme e você, como escritor, como autor, vai ser o roteirista. O papel do roteirista é escrever a história e deixar ela o mais envolvente, o mais complexo possível, com bons personagens, com bons diálogos. Isso tudo que você, como escritor, já deve ter feito com o seu livro ou está dando os últimos detalhes para enviar para um editor. O papel do diretor é decidir como o telespectador ou, no seu caso, o leitor, vai consumir aquele material. Então, o trabalho do diretor é decidir os planos de câmera, decidir muitas vezes quem vão ser os profissionais que vão trabalhar ali naquele filme, até atores, o profissional de som, o fotógrafo, tudo isso vai ser decidido pelo diretor porque ele tem uma visão do filme. Ele tem uma visão de como isso vai chegar aos cinemas e às televisões das pessoas. A mesma coisa que funciona com a editora. Ela vai decidir quem vai ser o seu diagramador, o seu capista, o seu revisor e tudo isso mais para que o seu livro tenha a melhor versão estética e de conteúdo possível dele. Óbvio que algumas editoras não cumprem exatamente isso, por questão de valor muito baixo ou por questão de prazo muito curto ou por questão realmente de excesso de trabalho. Mas a ideia é que uma editora faça a melhor versão possível do seu livro. Então, o que é uma distribuidora e por que você não pode gerar uma editora de gráfica quando ela não faz uma boa distribuição? Tem uma diferença muito grande e absurda entre ser uma editora e uma distribuidora. A editora faz tudo isso que eu falei para vocês e a distribuidora faz apenas a distribuição do livro. Então, ela vai pegar os exemplares do seu livro e vai levar até as livrarias, vai levar até os centros das livrarias grandes, como a Saraiva Cultura, que vocês já conhecem. É muito diferente, não tem nada a ver. O que acontece muito é que o autor, o escritor que contrata, a editora paga principalmente, ele tem uma expectativa de que o seu livro vai estar em todas as livrarias do país, pelo menos todas as Saraivas, todas as culturas, todas as livrarias consideradas grandes, que vai aparecer em todos os sites, que nunca vai esgotar até realmente esgotar o livro, esse tipo de coisa. Só que a verdade é que isso seria logisticamente impossível. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Saraiva, por exemplo, que é uma livraria nacional muito grande, com muitas filiais, eles pedem pelo menos 3 mil exemplares para que seja distribuído de forma nacional. Agora você, como escritor e contratante de uma editora paga, você vai me responder. Você encomendou mais de 3 mil exemplares? Ou você encomendou 200, 300, 400, 500, 1.000, 1.500 livros? Eu aposto que se não todos, pelo menos 90% das pessoas que estão vendo esse vídeo e passaram por isso, não tinham uma tiragem tão grande, justamente porque seria muito caro fazer isso. Por isso que o seu livro nunca vai estar em todas as Saraivas, em todas as culturas, em todas as livrarias, porque o número de livros, de exemplares disponíveis não é o suficiente para fazer uma logística bem feita. Por isso que quando uma editora de Mediport que faz uma distribuição pede para você os estados que você acredita que vai mais vender, é porque eles vão colocar os livros naqueles estados, porque eles torcem para que você esteja falando a verdade e que esses livros vendam mais lá. Porque eles não teriam livros suficientes para tudo. Então por que não dá para chamar uma editora incompetente em distribuição de gráfica? Porque a gráfica só imprime. Se você, como autor, tivesse contratado toda a equipe e mandado todo o material pronto já para a editora, entende? O seu livro pronto, com capa, diagramado, revisão, ISBN, ficha, tudo pronto, e ela só tivesse impresso o seu livro e colocado o seu dela na capa, nesse caso sim você podia xingar ela de gráfica, porque ela estava só imprimindo o seu livro e te cobrando mais caro por isso, porque você pagaria, por exemplo, numa impressora por demanda, numa gráfica profissional de verdade. Nesse caso sim, mas se a editora não tem um bom serviço de distribuição ou se a sua expectativa de distribuição era maior do que na verdade é a realidade, nesse caso você pode xingar ela dizendo que ela tem uma distribuição incompetente ou ruim. Para conseguir dar o exemplo de como funcionam esses processos que eu falei, eu vou dar o exemplo da minha editora, a Fly, que abriu as portas em fevereiro desse ano. Se você tem interesse em publicar o seu livro com uma qualidade excelente e ainda manter a sua liberdade como escritor para lucrar de verdade com o seu livro, não ficar atado a um contrato, você pode entrar em contato comigo que eu vou te explicar mais ou menos como funciona, porque a gente ainda não abriu seleção para originais, mas pessoas especiais como você que está me assistindo, a gente já está analisando. A gente trabalha com gráficas parceiras, então nós temos gráficas de todo o país, que são parceiras da editora, que fazem o seu livro por um preço mais barato do que seria se você diretamente fosse falar com a gráfica. A gente consegue esse valor por causa da quantidade de livros que a gente produz e também pela confiança entre a minha pessoa e os donos dessas gráficas. Nós temos gráficas por demanda que imprimem de 10 livros para cima, então um mínimo de 10 livros, o que é muito bom para quem está começando, e também gráficas que fazem um serviço de acabamento impecável, que é o caso de algumas gráficas do Rio Grande do Sul. Na parte de editora, a Flive trabalha muito pesado para escolher profissionais que combinem com os autores. Nós temos um catálogo de mais de 50 profissionais, entre capista, ilustrador, diagramador, revisor e outros mais, que vão trabalhar diretamente com o autor, ou seja, com você, para chegar àquele resultado que mais se assemelha ao que você sempre sonhou, às vezes muito melhor do que você sempre sonhou. Por isso que a gente tem tantos profissionais, porque aí você chega com um tipo de vontade, um tipo de desejo, e eu já sei qual é o profissional que combina com esse seu estilo, e assim vocês começam a conversar e daí sai um livro muito mais bacana do que seria algo só trocado por e-mail com as mensagens. Na distribuição, a Flive não é uma distribuidora, nós somos uma editora. Tem uma frase que eu acho muito valiosa, que é, quando nós tentamos fazer de tudo, nada fica bom. E é por isso que a Flive tem foco em editar o seu livro, por isso que nós temos gráficas parceiras e não uma gráfica própria, e por isso que nós não fazemos distribuição, porque isso acabaria com as suas chances, como escritor, de ter lucro com a venda dos seus livros. Eu vou explicar muito brevemente. Quando a distribuidora trabalha com um livro, ela pede uma porcentagem sobre o valor de capa. A mesma coisa acontece com as livrarias. Se você vai vender um livro a R$10 numa livraria, eles ficam com R$4 ou R$3, varia um pouquinho, mas normalmente isso é 40% do valor. A distribuidora fica com mais uns 10%, 15%, e assim o seu valor de lucro vai diminuindo até chegar numa quantidade que, para você começar a ter lucro, tem que imprimir muito livro, e mesmo assim você vai gastar muito dinheiro, por muito tempo e não vai valer a pena. Por isso que a Flag não trabalha com distribuidora. Obviamente, se você tem essa opção, se você tem esse desejo de ter uma distribuidora, nós temos parcerias com outras editoras que têm distribuição e aí você distribui. Mas o nosso perfil não é esse. Nós temos foco para que você publique o seu livro na melhor forma possível a editoria e impressão e consiga lucrar rapidamente com ele, porque a gente te ensina a vender e a gente te ensina a vender por meios digitais e também por meios pessoais, para que você venha na sua cidade, no seu estado, mas também para o Brasil, para o mundo inteiro, sem ter problema e começar a ganhar dinheiro com isso. É porque, pelo amor de Deus, estou cansado de ouvir gente falando que ser escritor não dá dinheiro. Eu falei nesse vídeo um pouquinho sobre as diferenças que tem entre gráfica, editoria e a distribuição. Nos próximos vídeos eu vou me aprofundar em cada um desses temas, para que vocês entendam um pouquinho mais, também saibam um pouquinho de valores, tabela, porcentagens, essas coisas que eu dei um pitaco agora, mas tem muito mais por trás, para que você decida como escritor, como autor, o que você quer. Você quer uma gráfica, uma editora, uma distribuidora, tudo junto, ou só uma parte ou só a outra. Se você ficou interessado na Flive, ou foi algumas dúvidas, porque eu falei pouquinha coisa, pode mandar um comentário aí embaixo, que eu te respondo, ou eu vou fazer um vídeo sobre algo no futuro, se vocês quiserem, ou quem sabe, me manda um direct no Instagram, no Face, nas páginas, que eu sempre respondo, ou a nossa equipe de marketing também vai responder para você. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, se gostou, deixe o seu like, é muito importante. Compartilhe com seus amigos, que são escritores, ou que querem ser escritor, ou tenham esse interesse em saber como funciona o mundo editorial. E se não é inscrito, se inscreva, que faz muita diferença, é muito importante. Cada um que se inscreve aqui no canal, eu olho com carinho, e eu gosto de agradecer. Muito obrigado mesmo, um beijo, e até o próximo vídeo.